Olá pessoal, sou o professor César Hildo, professor especialista em filosofia. Estamos aqui nos estúdios do governo gravando essas aulas de filosofia, essa matéria maravilhosa, disciplina maravilhosa, que vai estar chegando na sua casa. Espero que você esteja fazendo anotações que são necessárias para você poder estar copilando essas temáticas, para poder estudar para o Enem. Posteriormente, vocês, o ano que vem, vão estar aí com esses conteúdos, tem que estar atualizado. E aí, hoje, vamos estar na 21ª aula, e a nossa aula nós vamos estar trabalhando sobre dialética também. Na aula passada, nós estivemos falando sobre a dialética de Hegel, o seu pensamento, a sua sistematização. E hoje, vamos estar falando sobre a dialética de Heráclito. Quem é Heráclito? É um pensador, filósofo pré-socrático. Ele, antes de Sócrates, quando os homens tinham uma ideia de conhecimento relacionada principalmente ao cosmo, a física, a física, porque eles usavam os elementos como água, como fogo, como terra, para tentar explicar a origem das coisas, a origem do homem, a origem do próprio universo. Então, por isso que eles são cosmológicos ou fisicalistas, porque eles tratavam do conhecimento da physis. Não era a doxa, ou seja, usava a doxa para tentar explicar, não era o logos. Então, esse grande pensador, ele é importante porque ele vai criar uma teoria contrária ao pensamento de Parmênides. Ele vai colocar o devir, ou seja, tudo está em movimento. O mundo está em movimento. Nós temos uma ideia de alguma coisa que a gente tem que olhar, gravar na mente, porque depois ela não será a mesma coisa. Você, às vezes, vê um amigo, você vê ele, passa 20 anos, você olha, o fulano mudou, ele está gordo, está magro, ele está baixo, está alto. Ele muda. As plantas, elas mudam. As flores, elas mudam. A terra está em movimento. Então, ele identificou essa mudança. Ele é o profeta do devir. Tudo está em constante movimento. Então, vamos estar analisando a sua biografia, a sua pessoa, a sua teoria, para a gente poder entrar no pensamento dialético de Heráclito. Tá bom, pessoal? Então, temos um textozinho aí, base, que vai trazer a sua biografia. E aí você pode estar plantando e estar utilizando esses instrumentos, colocando no caderno. Heráclito nasceu na cidade de Éfeso, que é uma cidade grega, né? Por volta de 540 a.C., antiga colônia grega, região da Jônia. Então, ele é um dos jônicos também, assim como Tales de Mileto, né? Que é uma região da Jônia. Na Ásia Menor, atual Turquia. Filho de nobre, pertencia à família real da cidade. Personalidade forte, Heráclito, não representava a vida pública e se afastou de temas como arte e religião. Diante disso, passou grande parte de sua vida em introspectivo, né? Com o seu jeito orgulhoso e esnobe, sendo muito criticado pelo seu povo. Com isso, passava a viver nas montanhas, afastado de todos e aperfeiçoando suas teorias. Como Tales de Mileto, Heráclito acreditava no princípio único balizador da filosofia unitarista, cujo princípio estava fundamentado na unidade elementar e, no caso de Heráclito, o elemento fogo. Ele usava o fogo para tentar explicar. Por que o fogo? Porque o fogo está em constante movimento. O fogo, ele está sempre subindo uma labareda para um lado e para o outro, então ele não está estático, o fogo está em movimento. Segundo ele, tudo provém de um e o único provém de todos, tá? Então, para ele, ele quer dizer que toda vida vai nascer a partir do fogo, né? Ou seja, o sol aí que tem, para ele tinha o elemento fogo, é justamente o criador da vida. No interior da terra, ele acreditava que o fogo que aquecia a terra fazia brotar as plantas e as plantas eram vida. Então, o filósofo baseava suas ideias na lei fundamental da natureza, porque ele usava o fogo, né? De modo que, segundo ele, tudo flui, nada permanece exceto a mudança. Então, a mudança é a única coisa que permanece para ele. A partir disso, ele acreditava que tudo que existe está em permanente mudança ou transformação, conceito denominado do devir, torna-se do devir a ser, sujeito ao logos, razão ou lei. Então, é o profeta do devir. Herácto é o cara que diz que tudo muda, nada fica, né? Permanece. Ou seja, o cara é bonitinho, está tudo musculoso, quando se vê, né? O cara já está barrigudo, né? A menina já mudou totalmente a sua estrutura física, o cabelo cresceu, diminuiu, os dentes caiu, né? Então, tudo está em movimento, nada permanece, né? Então, vamos lá. Tendo em vista os seus conceitos, foi criado, né? Foi o criador do pensamento dialético. Então, pessoal, a gente viu na aula passada a dialética de Hegel, né? E aí, a gente está agora dentro do manto desse conceito da dialética. Foi ele, Herácto, que criou esse conceito na filosofia da dialética, tá? Ou seja, o diálogo ético, né? Então, ele foi o criador do pensamento dialético. A doutrina dos contrários, ou seja, uma coisa é o bem, outra coisa é o mal, né? Outra coisa é o bonito, outra coisa é o feio, né? Esse contraponto nasce com ele, onde as contradições surgem, a unidade dialética. Em resumo, a dialética propõe a busca da verdade através da relação entre dois conceitos opostos, numa relação de interdependência. Então, quando a gente viu na aula passada os conceitos desenvolvidos por Hegel, quando ele diz, ó, a história humana, ela tem uma tese, mas pra gente poder ter alguma coisa dessa história humana, tem que ter antítese. E o resumo dessa tese de antítese, vamos ter, né, o resumo de tudo, que é justamente a fenomenologia do espírito. Então, em Heráclito, ele vai sempre colocar esse contraponto. Nós temos a imagem aí de umas folhas, né, que estão em constante movimento. Uma é verde, a outra já é bem rosazinha, já está em estado já terminal. Então, o que vai permanecer na ideia de Heráclito? É a mudança, né? É a mudança, a doutrina dos contrários. Uma coisa não permanece pra sempre, ela está em constante movimento. Tá bom, gente? Então, vamos continuar. O conceito de dialética. Dialética é, sem dúvida, um termo usual no campo das ciências humanas. É bem provável que você já ouviu esse termo nas aulas de filosofia, sociologia, história e até mesmo literatura. Entretanto, existirá uma única definição para o termo. Como resposta de alguma dessas perguntas, o filósofo italiano Nicolau Abaganon resalta que, para além de uma unicidade conceitual, o termo dialética adquiriu no decorrer da história da filosofia significados diferentes com influências vindas do pensamento, principalmente de Platão. Platão vai criar essa dialética também quando ele vai criar o mundo suprassensível, o mundo sensível, né? Dialética como método de divisão. Também no pensamento de Aristóteles, né? Ele vai falar sobre a dialética como lógica do provável. Também no pensamento dos estoicos, né? E no pensamento de Hegel, a dialética como síntese dos opostos. O que dificulta chegar a uma definição precisa do termo que efetivamente contemple todas as suas vertentes. Então, a dialética, é certo que tem uma dialética patônica, aristotélica, hegeliana, dos estoicos, né? Que foram pensadores que estavam ligados principalmente à literatura romana, né? Desenvolveram pensamentos que são fabulosos, né? Então, vamos ter essa contextualização de todos esses conceitos dentro da dialética. Todavia, observando, torna claro o conceito, mas consciente da dificuldade que é a sistematização, a Baganon vai definir a dialética desse princípio, dessa seguinte forma, tá? Então, dialética é um processo em que há um adversário a ser combatido. Assim como Hegel vai dizer, existe uma história, existe a contra-história, certo? Um paralácto, existe um conceito de alguma coisa, por exemplo, quente do frio, né? Quente, frio. Quente, frio. Fogo, água. Terra e ar. Sempre existe essa dualidade, esse conflito. Sempre a terra tá brigando com ar, o fogo tá brigando com a água, o quente tá brigando com frio, né? Existe esse contrário. Então, a dialética é o processo em que há um adversário a ser combatido, uma tese a ser refutada, no caso do Hegel, né? A que propõe, portanto, dois protagonistas e duas teses em conflito. Então, que é um processo resultante do conflito, da oposição entre dois princípios, dois momentos, duas atividades quaisquer. Mas trata-se de como se vê de uma caracterização tão genérica que não teria nenhum significado histórico, né? Ou orientador. Então, segundo o dicionário de filosofia, que talvez seja o maior dicionário, que é Nicolau Baganon, ele vai definir dialética dessa forma, né? Tá bom, pessoal? Então, uma das frases muito interessantes ligado a Heráclito, com essa constante, né? Com essa dialética desenvolvida por ele, e também a doutrina do Devi, ele vai dizer, Ninguém entra em um mesmo rio, né? Em uma segunda vez. Pois quando isso acontecer, já não é o mesmo. Assim como as águas também não serão a mesma. Ou seja, você olha para o rio, você é uma pessoa, você entrou lá com 17 anos, 8 meses, uma hora, você tomou banho. Você saiu de lá, você já saiu lá com 17 anos, aí a mesma quantidade de meses, só que as horas, o tempo, né? Te fez já envelhecer. Você saiu da água, o sujeito não é o mesmo. E nem aquelas águas que banharam aquele antigo cidadão que entrou lá já não é mais, porque as águas estão em movimento. Então, ele vai dizer que tudo flui na vida, tudo está em movimento, a vida é um movimento, a terra está em movimento, ela não é estática, né? O mundo está em movimento. Então, para ele, esse constante Devi, né? Então, ele vai dizer outra coisa mais, parece, Tidagad, que o futuro nos reserva e recebemos como um presente o que quer que nos traga o dia de hoje. Então, muito estudo não ensina compreensão. Outra frase dele, a sabedoria é a meta da alma humana, mas a pessoa, à medida em que os seus conhecimentos avançam, vê o horizonte do desconhecimento cada vez mais longe. Então, são algumas frases ligadas a esse grande pensador, que é o pai da dialética, da filosofia, né? Nada permanece, é certa mudança para Heráclito. Tudo muda. Então, vamos prosseguir. O nosso exercitando, temos uma questão bem facinho, que está ligada justamente no início do nosso texto, nós estivemos falando, abordando sobre isso. De acordo com Heráclito de Éfeso, um determinado elemento tinha a capacidade de ser o agente transformador. Qual seria capaz de purificar também e de fazer parte do espírito dos homens? esse agente transformador é o A, fogo, B, A, C, terra, D, água, E, gelo. Qual dessas alternativas está ligado ao pensamento do devir de Heráclito? Está em constante movimento. É o fogo, tá bom, pessoal? Ele é o profeta do fogo, né? Então, já Tales é o profeta da água, né? É o grande defensor. O professor César vai ficar por aqui, espero que você tenha compreendido um pouco, Heráclito, né? Que você sempre esteja fazendo anotações. Também você pode ir lá na plataforma do governo, Eduque, né? E está lá todo o conteúdo já armazenado, os planos de aulas. E também lá no YouTube, eb.aulas.ead.se, que tem as aulas do professor César, do professor Isaia, do professor David Hall, e também da professora Raquel, que também é uma grande expositora dessa grande disciplina filosofia. Um grande abraço e tchau. Tchau.